o salve rapaziada começando mais um vídeo aqui do canal eu sou o alvo e bora para o vídeo e pessoal hoje eu trago um vídeo é pessoal eu vou mostrar a conta do mais gemado o mais gemado do moçambique chegou a hora solta o som não é tipo pessoal não podem levar manigaceira se controlar mais só ele tem muita roupa me chegou a hora muito só mano pessoal é já vamos aqui no cofre mano veja só tem quantos dias mas acho que vamos trolar aqui só vamos trolar e eu vou descer da minha espera ver se ele está equipa dentro mesmo ah não vou eu vou ah ainda bem vou fazer descer até de uma 3g mano pessoal vamos começar aqui no cofre já ele é muito gemado vou dar a passar rápido aqui pessoal mas vocês podem ficar pausando aí tem muita coisa mesmo se eu estiver a mostrar toda a roupa o vídeo será muito grande então pessoal já vai deixar aquele like insano inscreva-se no canal e aqui até o sininho aí para saber as notificações dos meus vídeos mano não é só isso eu tenho quase tem tudo quase tem tudo e aí pessoal ele também tinha uma conta uma mais que gemada de fazer ele tinha todas e todas não todas roupas de roupas e 20 quase nem a tudo mano só que acabou você bandido banido não tem muita coisa aqui eu só vou começar vou começar a passar se vocês vão ver essa roupa muito muito topo demais mano aí eu vou dar a passar se vocês vão achar a ver o cara começando esse novo parceiro de chápeza e olha isso lá na de ferro ele tem quase tudo mano só em quase tudo se não dá logo aqui eu vou dar a passar se eu vou dar a passar se eu vou dar a passar tudo aqui e a conta também é bem antiga tem algumas coisas aqui vou dar a passar muito rápido né vou dar a passar lento ali essa calça top demais e eu vou deixar a conta bem só mano pessoal eu vou trolar eles esperem isso então se vocês querem que eu traga mais vídeo desses deixa aquele like insano inscreva-se no canal aí também e essa parte aqui só vou passar rápido 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 rapido 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 e aí pessoal essa conta do joker jogo op comprehensive aí pessoal esse conteúdo é do joker joanco que tal ai 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 espera aí tem quase tudo Ah, tem quase tudo A Europa Feminina Tem algumas caixas aqui Vou abrir essas caixas Não peguei permanente Ah, vamos equipar louco lá Hum, vou abrir, deixa eu abrir Já tem tudo aqui família Já tem tudo, tudo Aqui também Já tem tudo, doido Ai, ai Peraí Tem várias caixas aqui Vou abrir isso Vou abrir isso É, pessoal, já não vamos perder tempo aqui Olha os pacotes Hum Isso é bem gemado, mano Tem muitas coisas Só muitas coisas Aí Pra vocês verem que o cara é bem gemado Peraí, se tem Caramba de tocar nele aqui Vamos ver se tem Quem sabe eu posso trollar Ah, eu acho que não tem Não tem Não, não tem Ah, o que tem de bom Aqui espero eu equipar uma roupa E vou jogar mais duas partidas aqui Vou jogar aquela ranqueada insana Pessoal, esse vídeo aqui Não É Não é pra mostrar a minha jogabilidade Sei lá Pode ser que eu estou botando Mas E é isso Só vou jogar umas partidas normal aí E só bora, doidão Volto quando estiver em uma partida Um gajo que caiu aqui Ah, deu uma travadinha Quer dizer que o que Engaixa aqui Eita Ele tomou o famoso Eita Tem que respeitar o mestre aqui, doidão Se não respeitar Vai sentar na cabeça, doido Mano Não, aí eu vou ficar com essa conta de vez Logo jogger Jogger Eu sei que você vai assistir esse vídeo Mano Dá essa conta pra mim Mano Olha esses cabos que eu sou adotado Você viu cabelo na minha conta Você é um almoço em graça Mano Eu sei que você é um almoço em graça Eita Eu vi o bug do 360 ali Eu vi alguém disparar mais aqui Deixa eu ver se tem gelo aqui Mas eu não sei que você são almoço em graça Almoço em graça Não sei que isso Eu vou ficar com essa conta de vez E aí Eu não estou interessado de muito, ainda tem que assistir de vídeo. Eu vou te ir já sair desse lado. Pessoal. Mano. Mano. Eu estou de rádio doido. Deixa eu ir morrer para isso. Eu vou vir de uma smarada. Por que eu farei isso? randông. Randông. Tchau, tchau. Eita. 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 Eita.